E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, comentando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Hornet. Rapaziada, mano, hoje o vídeo é de pipa versus airsoft, mano. Isso mesmo, rapaziada. Hoje os meus amigos aqui estão todo mundo de airsoft. Essa rambão aqui, ó. Eu tô camuflado. Você fumou o quê, mano? Eu vou erguer essa pipa e eu só vou abaixar ela quando meus amigos destruir ela no tiro, tá ligado? Mas não pode ser tão alto. Eu vou desear? A hora que você começar a subir eu já vou tirar. Que demora, tia, leva ela pra mim que eu vou erguer essa pipa na primeira. Cuidado de tropeçar na arma aqui. Vai tropeçar, vai tropeçar aqui, hein. Não. Mano, eu vou erguer essa pipa. Não sabe nem jogar bola. Oxe, mas eu sou muito fofo. Ternal de pau. Vai, Thiago! Sai! Mano, tá no alto. Pó vinte. Pó vinte. Eita piga! Vai tá sem bolinha, Renato? Mano, na moral. Aquele dia vocês derrubaram a minha pipa. Hoje vocês não vão derrubar. Tá piga, mano. A rajada tá em rajar. Ai! Eita piga! Gui do céu! O Rambon tá na mão do Gui, parece. Destrói, destrói. Olha o sniper. O sniper aqui, ó. Paradinha de seis, ó. Acertei, acertei. Acertou nada. Acertou? Acertei. Vai, Thiago, quero ver. Paradinha, paradinha. Já acertou já. Mas tem que destruir ela. Olha lá, Renato. Oi. Paradinha, paradinha. Olha a pipa ali, ó. No jeito, ó. No jeito, ó. Pô, eu tô sentindo bater na pipa. Iiiiiiiiiiiiiiii. Não acontece, o pipa não tá conseguindo, não. Rapaz, esse Rambonquinho é bruto, hein. Mano, tá aí, mas ele cansa, hein. Pô, deixa eu tirar um pouco de Snipe aí? Tá aqui então. Vou fazer o recarregamento. Tá acertando? Ah, não sei. Mano, tá paradinha. Deixa ali, Léo, paradinha. Vamos ver agora. Paradinha, paradinha. Vai, deixa a paradinha. Mano, não tô acertando. Ai! Evolei! 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 Desenvolou, desenvolou. Voltei! 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 Mano do céu! Você tá furado a pipa? Aham, eu te furei. O Renato achou que tomou uma bolinha bem na rabiola, que a rabiola pegou bem em cima onde... Inteiro! Mano, deixa eu ver. Mano, eu acho que a pipa não tem nenhum rasgo. Será? Eu vou abaixar ela. Eu vou abaixar. Vamos ver se não tem nada. É, abaixa um pouquinho. Parou, cessou o fogo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, eu acho que não tem nenhum rasgo. Você tá na maldade. É, na maldade. É, na maldade. É, na maldade. Eu preciso abaixar. Espera aí, filho. Eu tô abaixando. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Nossa! Sai, sai, sai. Sai! Nossa! Não, agora acabou com tudo. Foi eu que já tava assim. Mano! Ô, na moral, você já tirou um monte quando tava perto do vale? Eu acertei na linha. Eu lembro que eu acertei na linha. Mano, mas deu tiro pra cara pra fazer só isso. Puxa, a pessoa acertar na linha e cortar pipa, mano. Que bagulho. Não, aí é. Não, aí é. Mas é difícil. É, a pessoa passa a linha Madalena, a bolinha Madalena. Penta de novo, mano. É, eu vou erguer de novo. Leva lá, Thiago, que eu vou erguer de novo. Olha lá, ô bom, ergue lá. Eu acertei um monte de vei na... Alô, alô, alô. Cala. Não, piadão. Tá sem bolinha. Agora veio um buracão na pipa. É uma peneira, viu? É uma peneira. Ô, veidão! Olha o morro de fome aqui, ó. Calma! Cadê que eu erguer esse? Ai! Tass... Calma! Sai daí! Vai, Léo, mais uma vez, hein? Mais uma vez! Deixa eu sair da frente, porque o cara tá com o dedo... O dedo nervoso. Olha a posição deles, mano. Eu só tô esperando... É. Vai lá? Só levanta, mano. Nossa, pegou a rabiola! Pegou! Meu amigo! Rapaz, seu Renato não tem dó não, hein? Ai, pegou subido! Eu acho que eu não vou mais, Léo. Deixa eu ver. É, acho que eu não vou não, Léo. Olha aí. Mas não, mano. Mano, na moral. Eu acho que vou. Eu acho que até é tirar a relinha. Eu quero dar um tiro de sniper nela. Segura aqui. Ei, dá um... Tipo, eu deixo ela bem paradinha. É, então. Nossa. Mas cadê? Tá, eu vou erguer agora. Vou deixar ela bem paradinha. Tá, tá. Olha lá, ó. O Gui já tá... O Gui já... Mano, ela não tá querendo subir, Léo. Mas Lóis tá cheio de furo. Tipo, ó. Olha lá, olha lá, olha. Nossa, ela tá caindo igual um jararaca. Mas já era essa pipa aí, Léo. Olha lá. Ô, namorado. Eu acho que a pipa hoje... Ai, ai, ai. Para, para. Eu acho que a pipa hoje ganhou, mano. Ganhou nada, tá? Não voa mais. A pipa não tá aqui, só deu os furinhos. Acabou a bateria da minha. Furinho. Olha aí. Cadê o chumbinho, Renan? Vou dar um tiro com um chumbão nela pra ver o que acontece. Tá, vai lá. Nossa, velho. Tá ali, ó. Mas você vai ter que acertar? Não sei. Você vai ter que acertar? Você não viu onde tá? Não viu porque eu guardei. É, ele falou assim que acabou a bolinha. Parece que estragou, hein? Ah, tá com problema no pente. É o pente, é o pente. Tá com problema no pente, nego? Não sei, nego. Você vai sair. Vai dar um tiro de chumbão nela. É só hora, tio. Pô, cuidado com esse chumbinho. Vai. Eu vou puxar. Vai. Um, dois, três. Destravou, destravou. Não tem como acertar. Eu vou acertar. Olha o cachorro, cachorro, cuidado. Ô, você é o Vitão. Ah, eu vou acertar o vidro. É, não. Negou, esse aqui regaça, amiguinho. É. Então, tem que ficar mirado na roupa. Não, não, não. Tem uma roupa, ó. O que tu faz? Não, não. Cuidado. Na madeira. Quase na madeira. O que que eu fiz aqui, ó? Serrou? É um viadão. Vamos dar um buraco que fez. Olha aqui. Caraca, miado. Olha esse buraco, mano. Oxe. Olha aqui. Olha o soldado chegou atrasado pra guerra. Desce a guerra aí. Mataram pra pô? É, a doze, a doze. Me deu um rasgo, hein, mano. Vamos dar um tiro. Não, peraí. Calma aí, tá maluco? Calma aí. Não tem ninguém. Ah, doze. Ô, louco, olha aqui. Foi quatro furos. Mais outro. Olha bem aqui, ó. Não tem nenhum, ó. Três. É, três. Nossa, que recuo, hein. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Capa, só de capa. Eee, burris. Vai, Thiago. Tem que trocar. Ele já não subia mesmo. Tem barra? Ah, o Thiago arrasou tudo. É, a pipa. Vamos ver. Rapaziada, comenta aí, mano. Eu acho que não valeu, Thiago. Eu acho que foi o Rambon que mais destruiu a arma. O quê? Acho que foi o Rambon que mais destruiu a arma. Eu também acho. Ah, acho que quando tava descendo, ficou pô, 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 pô. É, quando tava descendo. Qual o que você acha, Henrique? Mano, eu posso falar uma coisa? A NE poder fazer outro acampamento em breve, leverage Depois da 2ª temporada da Casa do Lago. Sim E nós lá naquele acampamento.. E é. Mano, eu vou deixar todo mundo armado, ah, você não contou, mas a gente ficou meio que evitando, né, mano. O que é que vai acertar a luz. E que é lá, você se irá ali no quarto e acerta a TV. E lá não tem nada. E lá o Nene vai poder retirar tiro com força, mano. ele sempre perdeu pra mim no meu ultimo vídeo você perdeu oi aqui tudo bem? ai eu perdi a pipa cara eu acho que eu falei nada qual que você acha que destruiu mais a pipa eu acho que foi o rambão eu acho que não quem mais destruiu a pipa foi o Thiago foi eu que não merei um tiro fila da nossa viado nossa agora foi agora soldado atrasado rapaziada deixe nos seus comentários nos meus comentários ai qual arma que estragou mais a pipa e eu acho que dava sim pra ter erguido de novo só que eu não consegui eu acho que sim na moral você não pode quebrar quebra a pipa você não pode quebrar a varita né você encapa de novo você não faz um vídeo como encapar uma pipa vamos fazer uma pipa eu vou fazer passar perto do fogo se eu vou esticar mas depois volta sabia né verdade mano tinha isso ai também quem já passou a capa no fogo pra esticar a capa ai ela fica bem chicadinha assim ai depois você tira do fogo e ela enruga tudo de novo sabe que eu gostava de fazer tipo não pegar uma pipa de uma cor só gostava de fazer tipo várias cores é listrada isso eu vou fazer uma pipa listrada então mano mas ai você colocava mais papel por um lado ai você ficava por rabeolinha ficava por rabeolinha eu sou da época que tinha pipa que Goku você não sabe nem se eu ta pipa hoje vai tomar seu cafezinho ai seu assim lá em cima ele transformava em surro saiadinho cortava tudo imaginamos agora é rapaziada eu vou deixar esse vídeo aqui mano vou deixar esse óculos aqui que eu to soando é a gente tava todo mundo de óculos 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 manda todo mundo de óculos porque ai só se pega no olho é não o primeiro equipamento de proteção é o óculos depois é fechar a janela fechar a janela mano sabia que um dia pegou uma bolinha lá no cam da minha tv quase quebrou lá perto da tv é o Renato mirou bem lá nela foi chumbo pra todo lado a janela fica aberta e minha tv é bem ali ó ave maria rapaziada eu vou deixar esse vídeo por aqui se vocês querem mais vídeo ai soft vs pipa mano deixa nos comentários demorou então é isso valeu, falou, fui tchau tchau